Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Plantão Tech TV, que acontece ao vivo, com alguns produtos aqui que eu aposto que vocês adoram. Dentre eles nós temos os furadores magnéticos Toque Cree, que são os lançamentos de janeiro. Os furadores são incríveis, explicarei todos eles em detalhe para vocês daqui a pouquinho. E falaremos também sobre as folhas Disney e furadores. Então, para quem não sabe, a Toque Cree é licenciada Disney e possui aqui no portfólio de produtos, adesivos, papéis, furadores. Então tudo isso para vocês que adoram os personagens da Disney, que de fato são incríveis. Legal pessoal? Muita gente chegando aí Vinícius. Sim Antônio, aproveitando aqui para dar uma boa tarde para a Eliane Borges, que chegou aqui. A Helena Meida, a Ângela de Santos, a Helena Borges aqui viu nossa mensagem, mudou um abraçãozinho. E é isso Antônio, pessoal, está chegando em peso aqui na transmissão, estamos crescendo o número de seguidores e de visualizações também. Obrigado a todos, vamos compartilhar aí para que mais pessoas possam ver essa transmissão. Assim vocês nos ajudarão a alcançar mais pessoas, o que é muito bom, ok? Antes de começar a explicação desses itens, lembrando que daqui a pouquinho nós teremos mais um plantão do TecTV falando da elegância que está ali, ok? Esse é o primeiro plantão, daqui a pouquinho o segundo plantão. Eu quero falar o seguinte, na semana passada nós tivemos o TecTV, o desenvolvimento desse lindo projeto aqui, desenvolvido pela Beth, Elisabeth Lima, beijos para você. Foi um sucesso pessoal, pelo custo extremamente reduzido. Então isso daqui é um quadro de pintura, ok? E aqui a intenção é que fosse um mural, um lembrete aí para as crianças anotarem lá os deveres, as tarefas. Foi muito bacana, deu muito certo. Caso você queira assistir essa transmissão que ocorreu ao vivo, basta você acessar o nosso Facebook ou o nosso YouTube. Todos os vídeos estão lá, ok? E ontem, no TecTV, nós tivemos a presença da Carla, que desenvolveu esse projeto aqui, essa caixinha, muito legal. O interessante dela é que toda a estrutura foi feita com folhas de scrapbooking, então diferentemente dos projetos que a gente vinha aplicando aqui nas nossas transmissões, utilizando placa roller e tudo mais, aqui não. A estrutura é 100% em papel. Utilizamos aqui um cardstock 220 gramas, justamente para dar mais firmeza à estrutura da caixa e deu certo. Então, muito bonito, olhem só a tampinha. E o grande barato aqui é o seguinte, na verdade você tem essa sanfoninha aqui, olha que graça, eu vou abrir aqui para vocês notarem. Olhem só, ela está toda decorada, então caso vocês queiram utilizar esses espaços aqui para colocar fotografias e lentes, é viável, ok? E esse é o intuito do projeto. Eu falei que está toda decorada porque a decoração está virando... Agora sim, pessoal, ó. Toda decorada, ok? E por que a altura desse projeto aqui? Conforme você vai colocando imagens, recordes aqui, você vai aumentando a altura da sanfona. Consequentemente, chegará o momento que ela ficará exatamente na altura da caixa, algo parecido com isso, ok? E aí sim, fará sentido essa altura aqui. Então, se você perdeu essa transmissão que foi demais, acesse lá no nosso Facebook ou no nosso YouTube. Antônio, aproveitar aqui para mandar um abraço para a nossa querida, queridíssima Sabrina Soares, que está sempre presente nas transmissões. E está mandando um oi aqui para a gente. Oi, Sabrina, mandei mensagem para você hoje, sua caixa está para sair, fique tranquila. Inclusive, ela está aqui do meu ladinho, beleza? E em breve, ela sairá da empresa, pode ficar tranquila. E essa Elane Bosch está falando que esse álbum ficou incrível, ela achou muito bonito. Que bacana! Quem aí que está nos assistindo viu a transmissão do TecTV de ontem, diga aí, eu assisti. Digam aí o que vocês acharam, a opinião de vocês, como sempre, é muito pertinente, é muito importante para nós, ok? E caso vocês tenham sugestões de novos passos, deram dicas, aí, poxa, eu estou aqui, queria ver convites, queria saber mais sobre convites. Já está em nosso quadro aí de produções, ok? Então, muito provavelmente, daqui a duas semanas, teremos um TecTV envolvendo esse item, que são os convites de casamento, de formatura, chá de bebê, enfim. São vários os convites que podem ser aplicados e a gente conta com a presença de vocês nas transmissões. Caso tenha uma sugestão, é só dizer. Antônio, vários seguidores assistiram o programa e falaram que foi incrível. A Roberta Alves, a Filomena, a Jaqueline, entre outras pessoas, elas gostaram bastante. A Edileuza Ferreira da Silva está falando que assistiu e que foi show. Muito obrigado aí pelo feedback, pelo retorno, pessoal. Quem está nos assistindo pela primeira vez, digam aí o que estão achando, sejam bem-vindos ao Plantão TecTV. Esses plantões, eles acontecem durante a semana, não possuem um horário fixo, ok? É claro que a gente sempre alerta aí no Instagram, minutos antes de subir, para trazer a maior quantidade de pessoas aqui também, o que é bom demais, ok? Vamos a esse primeiro lançamento aqui, que são os lançamentos de janeiro. São os furadores magnéticos Toque Cree, em parceria com a empresa Uiar, que é a maior empresa de artesanato dos Estados Unidos. Uma empresa que possui uma infinidade de produtos. E a Toque Cree, em parceria, trouxe também esse produto aqui. Qual que é o grande diferencial desse produto? Furadores convencionais, como esse daqui, ó, que é o furador Disney, olha que gracinha a mãozinha do Mickey aqui. Furadores convencionais, como eu estava dizendo, ele possui uma alimentação. A alimentação é essa boca aqui. Então, ao posicionar, inserir a folha, perceba que eu fico limitado à boca do próprio furador, ok? E aí, o grande diferencial desses furadores, é que você conseguirá utilizar em qualquer lugar do projeto. Isso aí é fundamental, ok? Dessa forma, você não ficará preso a uma determinada situação. Em detalhes de recorte, eles ajudarão muito. A manutenção deles funciona exatamente como os desses furadores. Então, a gente sempre indica o óleo WD, ok? WD, todo mundo aí, eu acho que já ouviu falar alguma vez aqui nas nossas transmissões sobre esse lubrificante. Ou o pó de grafite, legal? Não utilizem lixa, não utilizem óleo de cozinha, porque você vai piorar a situação do seu furador. Antônio, eu tenho uma dúvida. Eu estou assistindo a transmissão agora e eu vou ter que sair de casa por algum motivo. Eu consigo assistir depois no canal da Toque Cree? Sim, esse vídeo, assim como todos os outros, ficarão armazenados. Ele ficará armazenado, ok? Então, quando você retornar, você poderá assistir na íntegra aí. E a gente agradece aí a sua presença e a gente espera pelo seu retorno, ok? Porque é bom demais. Show? Perfeito, Antônio. Vamos lá. Então, pessoal, são esses os modelos. Utilizarei esse modelo aqui a princípio. Poxa, Toque Cree, por que o nome dele é magnético? Ele possui imãs, ok? Então, ele é composto por três elementos, sendo a área de corte, que é essa daqui, o adaptador e o próprio furador. Então, são esses três elementos os responsáveis aí pelo corte, pelo corte da área que você quer ali, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar... Pode dar um zoom aqui, Vinícius. Eu vou posicionar aqui a folha. Perceba, pessoal, que aqui eu possuo esse recuo, ok? Aqui também eu possuo esse recuo e aqui também esse recuo. Poxa, por que será que foi feito dessa forma? Foi por acaso? Claro que não. Existe uma explicação para isso e eu vou explicar para vocês um detalhe. Antônio, você pode, por gentileza, mostrar o recuo desse aro acrílico na sua mão, porque está dando contraste na base, por favor. Conseguem ver o recuo? Agora sim. Perfeito, Antônio. Olha, esse é o recuo, ele está aqui também, ok? Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a folha, ok? E ao posicionar, recuo com recuo. Olha só, ele simplesmente vai grudar. Já grudou, pessoal. Olhem só. Está grudado porque ele é magnético, ele possui imãs. Olha que diferencial bacana esse daqui. Olhem só. Vamos imaginar que esse fosse o ambiente de recorte aqui. Vou posicionar, vou vir aqui e vou encaixar. Olha, ele já gruda, Vinícius. No caso dos imãs, ok? Dica muito importante, pessoal. Volta aqui, Vinícius. Essa dica, pessoal, que eu vou passar agora, ela será fundamental para você não ter problemas com o seu corte, ok? Diferentemente desse pesquisador, que é o de alavanca. Se você pressionar aqui, ele vai cortar. Se você pressionar aqui, ele vai cortar. Ou aqui, ele vai cortar. Esse não. Esse é diferente. Então, pode vir aqui, Vinícius. Fazendo um favor. Você deve apoiar aqui a sua força, o seu peso aí, nessa parte central, ok? Sempre na parte central. Ou seja, se você fizer isso aqui, não vai dar certo. Se você não fizer isso aqui, não vai dar certo. Tem que ser central, ok? Ó, central, ok? Não precisei fazer força. E olhem só. Pessoal, automaticamente, eu consegui o meu recorte. De uma forma muito, muito, muito simples, pessoal. Ele é indicado para folhas aí. De 120 a 220 gramas. Estão vendo, pessoal? Deixa eu virar aqui. Olhem lá. É uma folha dupla face, linda. Então, as mãozinhas. Olhem só que gracinha essa tag clássica. Perfeito, Antônio. Ok? Muito bonito, muito fácil. Então, como eu disse, pessoal, é sempre colocar o peso no centro aqui do furador, ok? Outra dica. Para você não danificar aí o seu furador, ter um resultado ruim no corte, quando você for pressionar o furador, tente ficar o pé. Nunca sentado. Porque senão você estará forçando todo esse conjunto aqui do seu corpo. Os braços, ombro, enfim, é ruim. Então, o ideal é você levantar e pressionar. Perfeito. Antônio, você pode tirar essa estrutura de cima, reposicionar em outra figura para mostrar a questão do imã e fazer novamente? Deixa eu dar o zoom aqui. Eu vou posicionar aqui a folhinha novamente para vocês, que estão chegando agora. Eu vou pegar essa mãozinha aqui, ó. Tenho que pegar essa mãozinha aqui, Vinícius. Então, eu venho aqui, ó. Posiciono a mãozinha. Ok? Posicionei. Venho aqui. Olho o recuo. Olho o recuo. Eu vou simplesmente... Ó, já grudou, Vinícius. A partir desse momento, ó, eu consigo, inclusive, ó, deslocar. Olha só. Então, vamos imaginar que esse fosse... Ah, vamos aqui, ó. Olha que gracinha. Deu perfeito, Vinícius. Só. Ok? Legal. Olhem só, pessoal. Fácil, fácil, fácil. E olha que legal. Eu estou seguindo aqui atrás, tá? Então, dá para você aproveitar e recortar o que você quiser, tá bom? Venho aqui, posiciono. Olha, o recuo com o recuo. Ó. Nossa, já puxou. Ok? Perfeito. Novamente, pode dar o zoom. Isso, Vinícius. Ó. Sempre colocando a força no centro, para você não ter problemas. E olhem só que graça. Ok? Duas tags clássicas aqui, feita com o nosso querido furador magnético Toque Cree. Ok? O que estão achando, pessoal? Digam aí o que vocês estão achando. Digam o nome da cidade onde vocês residem. Se você não compartilhou, compartilhe. Marque o seu amigo que adora Disney. Todo mundo gosta. Coloque o nome dele aí, para que ele também possa assistir. A Torre, a nossa seguidora Karina falou assim, em cima de uma mesa de luz, também enxerga direitinho. Aí, ela está sugerindo que nós tenhamos uma mesa de luz aqui. Que legal. Para facilitar. Ótimo. Então, pessoal. É muito simples de trabalhar. A manutenção, como eu disse também, é muito simples. Então, o spray WD, que você vai encontrar em casa de construção, mercado, etc. Ou pó de grafite. Lembrando que, independente do produto que você utilize para fazer a manutenção, antes de começar, de fato, a trabalhar com o furador, você deve pegar uma folha de descarte, para usar algumas vezes, para tirar o excesso. Ok? Porque senão vai manchar o seu projeto. Legal? Então, essa coleção, eu quero que você dê um zoom aqui, vencer novamente, para eles verem aqui, os quatro modelos, olhem lá, e as tagzinhas que eu fiz aqui. Uma mais bonitinha que a outra. Ok? Muito simples. Muito simples. Costumo dizer que até criança faz isso daqui, pessoal. Então, é bem bacana isso para vocês. Vou posicioná-los aqui, ao meu lado direito. E vamos para os furadores toque-cri licenciados Disney. Vinícius, eu trouxe aqui apenas esses três modelos. E é claro que a toque-cri possui outros modelos, outros tamanhos, ok? Mas esses três modelos aí são importantes, já para mostrar para vocês, que a toque-cri sim, possui uma variedade aí de modelos e tamanhos. Qual que é a grande característica desses furadores, pessoal? Eles cortam papel e EVA. Então, a nossa linha de furadores, que atualmente possui mais de 500 modelos, nós temos modelos específicos para papel e EVA, e nós temos furadores específicos apenas para papel. Como que eu sei se o furador que eu vou comprar é para papel e EVA? Na lateral dele, terá o nome Premium, ok? Sempre que tiver Premium escrito, quer dizer que ele corta papel e EVA. Tomem muito cuidado com a qualidade do EVA. Se a qualidade for ruim, consequentemente, o corte, o resultado final não será tão bom, e ninguém quer isso. Então, nós temos boas marcas de EVA aí que oferecem bons produtos, e são esses produtos que vocês devem procurar aí para oferecer um produto de qualidade, principalmente para você, que é prestador de serviço e vive do artesanato, que é muito importante. Legal? Além dos furadores, nós vamos ter também as folhas. Então, pessoal, é uma folha mais bonita do que a outra. São folhas dupla face, ok? Com vários personagens aí, Disney, que todo mundo já conhece. Então, Ariel aqui, aqui a Minnie, que já foi inclusive alvo aqui do mostrador clássico. Olhem só, são muitos os modelos, todos dupla face. Então, para você que gosta de fazer festas, que trabalha com festas, são temas que estão presentes nas festas, né? Afinal, a criançada adora esses personagens aqui. Então, eu continuarei mostrando aqui, ok? E como eu disse, um mais bonito, olha esses baguinhos, um mais bonito do que o outro. Então, são vários os modelos. Inclusive, esse projeto aqui, lindo demais, desenvolvido na última terça-feira pela Elizabeth Nima, contou com a presença do nosso Mickey Mouse aqui. Olha só que graça, ok? Esse projeto, tudo desenvolvido aí com furadores, com alfabeto, em adesivo, né? Olha só que bacaninha isso daqui. Então, é claro que com a ajuda também de outros elementos aí, que a gente utiliza no dia a dia aqui, nos plantões TecTV e nas transmissões do TecTV e TecTV News. Antônio, esse projeto tá incrível, o pessoal está amando. Aí perguntaram, Antônio, onde eu posso utilizar um projeto lindo como esse? Olha, esse projeto aqui tem uma vertente gigantesca, ok? Até para decoração de festa, desde que o Mickey seja o tema da festa, ele pode ser utilizado. Não sendo o Mickey, a inspiração, a ideia que foi empregada é muito interessante. Porque você tirando esse personagem, você poderá utilizar a base desse projeto para inserir qualquer outro personagem. Essa ideia central era para colocar ali no quarto do filho e da filha, para fazer as anotações escolares, principalmente agora que estamos nas voltas da voz. Perfeito. Tem até um espacinho ali com o pregadorzinho para colocar mensagem, post-it, para deixar recado. Tá incrível, pessoal. Olha que graça. Que pregadorzinho, pessoal. Olhem o tamanho do pregador Toque Cria aí. Muito bacana. Tudo isso para a criança anexar, grudar aqui os seus lembretes de prova, de trabalho. Olha que mundo ideal que a gente vive, né? Poxa vida. Bom, são os projetos que eu tento mostrar para vocês aqui e os produtos que eu tento mostrar para vocês. Lembrando que esses daqui são os furadores magnéticos Toque Ecriê, ok? Lançamento de janeiro, para vocês que adoram artesanato. E esses produtos aqui pertencem à linha Disney Toque Cria, envolvendo papéis, furadores, adesivos. Então, são elementos muito importantes para o dia a dia artesanal, ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas aí, Vinícius? Sim, Antônio. Temos uma dúvida com relação ao furador magnético, duas tags. A nossa seguidora perguntou assim, Antônio, é os dois desenhos somente em um furo? Exato, são dois desenhos somente em um furo e após ser aplicado, ele vai gerar um efeito assim, ó. Esse aqui é uma tag que já vem pronta, mas se a gente trabalhasse com ele, a gente teria esse efeito. E ainda mais, com uma fita banana, aí sim você vai ter esse relevo na altura aqui. Então, perfeito. Ao utilizá-lo, você terá dois recortes, ok? Ótimo, Antônio. Pessoal, quero agradecer a presença de todos, estamos sinalizando aqui mais um plantão TecTV ao vivo pelo Facebook. Esse vídeo, ele permanecerá aqui, disponível para vocês assistirem mais vezes ou indicarem mais pessoas. Daqui a pouquinho, a gente retorna, para ser mais preciso, às 5 horas da tarde, ok? Horário de Brasília, para falar da guilhotina Duas Lâminas, um outro mega lançamento de janeiro aí. E para falar da queridinha que está ao campo aqui do meu lado esquerdo, a máquina para corte. E relevo, elegância, a máquina que encantou o mercado e ainda encanta, apesar do seu lançamento ter sido em agosto passado. Aproveitar, Antônio, para que todas as solicitações de compras, dúvidas dos nossos consumidores, o nosso SAC está pronto para atendê-los. Está ao vivo aqui, inclusive, dando obrigado pela presença, meninas. E todas as perguntas serão respondidas. Digam os nomes aí, pessoal, para mandar beijo para vocês. Digam o nome da cidade que vocês residem, para a gente mandar um abraço forte para vocês aí. Ontem mesmo, Vinícius, tivemos a participação de pessoas do Canadá, Portugal, Argentina, Uruguai. Então, a internet é maravilhosa porque ela possibilita tudo isso daí. Que legal, Antônio. E informações que antes a gente tinha que pagar, agora a gente tem gratuitamente, graças ao crescimento da internet. E isso de uma forma bem consistente, né? E chegando a todos os lugares do Brasil, o que é bacana demais. Olha, Antônio, começamos aqui a receber as mensagens. A Helena Almeida, de São Paulo, está mandando um abraço. Então, um abraço para você também, Helena. E a Jussara está super animada aqui com a transmissão. Nós temos também uma seguidora de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Isilda Reis. Abraço. Belo Horizonte, conheço. Belo Horizonte um bocadinho, hein? Conheço. Olha, aqui a Valkyria, os papéis da Disney são lindos. Só falta saber onde eu posso encontrar. E ela comentou a cidade a que ela reside. Muito bom, pessoal. Caso vocês queiram saber aí onde encontrar qualquer um desses produtos que eu mostrei aqui agora, é só deixar uma solicitação aí com o nome da cidade. Só que queria, eu quero saber Disney. Moro em Belo Horizonte. Moro em São Paulo. Moro em Interlacos. Ana Paula Herrera, de Guarulhos. Juliana Almeida. Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Nós temos aqui a Carioca, Simone Souza, Terra Gostosa, Rio de Janeiro, um calorzinho. A gente está sempre lá, né? Adoro o Rio de Janeiro. Isso. Temos uma dúvida aqui da Regina Bastos. O furador barrado duplo ainda existe? Não estou conseguindo encontrá-lo. Ele existe sim. Regina Bastos, queridíssima aí, ganhadora de prêmios e tudo mais. A gente indicará as lojas físicas ou as lojas virtuais. Legal? Elane Borges, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, abraços. Temos uma colega aqui também, Vanessa Vieira, de Pernambuco, Terra Boa, Antônio. Deixa eu falar sobre a Elane Borges, que está fazendo lindos projetos. Tem uns... Acompanha os trabalhos lá pelo Facebook. Nós somos amigos, né? Pelo Facebook. Parabéns aí pela sua iniciativa. Isso é bacana demais. Pessoal, o artesanato é o seguinte. Ele serve como terapia, como fonte de renda, ok? Como hobby. Então, para você que já está nesse ramo, tente empreender, ganhar dinheiro com o artesanato. É extremamente possível. E nós temos artistas e seguidores que estão seguindo exatamente esse caminho. Elane Borges, parabéns aí pela sua arte. Nós temos também uma seguidora, Vanessa Vieira, de Pernambuco. Pernambuco, abraços. Manda um bolo de rolo para a gente aqui, que a gente adora. É bom demais. Sol de janeiro a janeiro. Exatamente isso. Roberta Alves, de São Bernardo. Oi, Vinícius. Você falou meu nome errado. Me perdoe. Qual nome? É Ila... Ilaísa. Ilaísa. Isso. Me desculpe. Estou repetindo o que ele falou. Não estou lendo nada. Ilaísa Reis. Me perdoe por ter falado errado o seu nome. Abraços para você. E só para encerrar, vou citar aqui o último produto, que é um produto fundamental. Possivelmente para você que está começando. Ou para você que já trabalha com artesanato e ainda não tem. Esse produto aqui, pessoal, é a base de corte, que está sempre presente em nossas transmissões. Essa base é o máximo. Essa aqui é a A2. Nós temos A1, A2, A3 e A4. Antônio, qual é a diferença entre uma e outra? Basicamente o tamanho. E a lente protegeu o seu móvel, ela possui medidas em centímetros e polegadas. Um outro grande diferencial é que ela vai proteger a sua lâmina. Então, se você trabalha com elementos de corte, utilize a base de corte. O método chama base para corte. Perfeito. Um beijo para o Belém do Pará, Canadá. O Canadá nos assistindo. Ontem nós tínhamos uma pessoa do Canadá, provavelmente a mesma. Abraços aí para todo mundo. Belém, abraços. A Cristina, a Cristina Pereira, que está em Canadá. Abraços aí para todo mundo. A Beatriz, que é gaúcha. Tem muita gente te dizendo aí de onde que mora, né? É isso aí, Antônio. Pessoal, quero agradecer aqui a presença de todos nessa tarde de quarta-feira, aqui em São Paulo, um pouco mais frio que nos últimos dias. Graças a Deus que o calor estava demais. A gente retorna às 5 horas para divulgar um pouco mais as duas grandes ferramentas do Bloque Gris, guilhotina mini e a nossa grande elegância que está do meu lado esquerdo aqui. A gente conta com a presença de vocês, ok? Algo mais, Vinícius? Um beijo para o Caruaru, porque o Caruaru também, Pernambuco. Um beijo para a Caruaru e muita gente no Brasil inteiro nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Pessoal, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho com mais um Plantão Tech TV. Tchau, tchau!